E essa é a Banda Tomaê, em uma linda homenagem pra cidade de São José de Anchieta. Venha se apaixonar com a gente por esse lindo paraíso. Simbora! Hoje estou aqui, nesse lugar, curtindo a viagem, saudades desse mar. Vou ver minhas ruínas, histórias do meu Brasil. Nem cantar com as praias lindas, amores mil. Castelianos, o canta com tanta beleza, coqueiros atrai pela sedução. Porto Velho, o burro do balanço para ti. Estou aqui, nas terras de São José. O santuário nacional, navegando com os pescadores. Lindas praias do meu carnaval. Olhar o pôr do sol, minhas garças enchietas. Hoje estou aqui, nesse lugar. Hoje estou aqui, nesse lugar. Estou aqui, nesse lugar, curtindo a viagem, saudades desse mar. Vou ver minhas ruínas, histórias do meu Brasil. Nem cantar com as praias lindas, amores mil. Castelianos, vem cantar com tanta beleza, coqueiros atrai pela sedução. Porto Velho, o burro do balanço para ti. Estou aqui, nas terras de São José. O santuário nacional, navegando com os pescadores. Lindas praias do meu carnaval. Olhar o pôr do sol, minhas garças em silhuetas. E o meu amor maior, Anchieta, 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 Anchieta. E nas terras de São José, o santuário nacional. Navegando com os pescadores, lindas praias do meu carnaval. Olhar o pôr do sol, minhas garças enchietas. E o meu amor maior, Anchieta.